Boa tarde pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa legal para quem tem criança em casa e tem aquele problema da criança abrindo armário, abrindo gaveta, ou de repente se você quer fazer um local escondido para você colocar dinheiro, colocar coisas assim que precisam ser seguras. Então, por exemplo, você está num comércio e você quer tirar dinheiro do caixa para evitar de um assalto, você ser furtado ou roubado. Então, você pega o excesso de dinheiro, deixa só o trocado lá e as notas graúdas você pode guardar no local escondido. Então, eu trouxe um troço legal aqui. Na verdade, é uma trave, é uma tranca. Esse conjunto você encontra no AliExpress, no Ixi, esses sites que importam produtos. E tem alguns links também no Mercado Livre que vendem isso daqui. Isso aqui é legal pessoal pelo seguinte, isso aqui é uma trava magnética. Então, você tem, por exemplo, aqui o gancho e aqui você tem a parte mesmo onde um gancho entra. Então, ele funciona mais ou menos assim. Ele passa, entra, ele recolhe e aqui ele trava. Então, você não consegue prosseguir, a menos que você destranque isso daqui. Então, ele fica mais ou menos nessa posição aqui, numa gaveta. Se a gaveta for puxada, eu vou travar aqui só para vocês verem. Quando a gaveta é aberta, ela faz isso. Imagine uma gaveta abrindo e fechando. No momento de fechar, ela vai e trava. Vou destravar aqui, tem uma travinha para você travar aberto se você quiser. Então, no momento que você está fechando a gaveta, ele entra aqui e tranca. Mas o curioso disso daqui, pessoal, não é que ele possa simplesmente trancar e não abrir. Não. A maneira de abrir essa trava é com um imã. Então, você pode vir aqui, por exemplo, imagine que a frente da gaveta está aqui. Você vem com um imã. Deixa eu inverter aqui o imã. Você vem com um imã e ele abre. Deixa eu fazer de lado para vocês verem. Viram? Então, isso é que é bacana. E pode ver que tem um espaço razoável aqui. Deve ter aqui um centímetro e meio a dois. Isso aqui é um imã de neodime, pessoal. E o que tem aqui também é um imã de neodime. Então, é um imã bem forte. Por isso que você vê ele funcionar nessa distância toda aqui. Então, é bastante legal esse tipo de trava aqui, pessoal. Para fazer uma gaveta, por exemplo, em que você não queira que abra tão fácil assim. No meu caso, como eu tenho criança em casa. Então, esse tipo de trava aqui vem muito a calhar. Eu vou mostrar para vocês, assim que eu terminar de falar dessa trava aqui. Eu vou mostrar para vocês aí, mais na frente do vídeo. Um armário que eu tenho no banheiro, onde eu botei um aquecedor de água. E eu tinha medo da minha criança chegar lá, abrir, mexer, por exemplo, no fio. Ou em alguma coisa que pudesse dar choque. Então, eu coloquei isso daqui. E criança não tem jeito, né, pessoal? Ela abre o tempo todo. Tem gaveta, armário, tira tudo. Não tem jeito. E como ali é uma região um pouco perigosa, um pouco sensível. Eu preferi colocar essa trava. E achei muito legal. Achei muito bacana. E eu vou mostrar para vocês. Bom, o que eu tenho mais para falar dessa trava aqui? Primeiro eu vou falar como é que ela funciona. E depois eu vou dar uns conselhos para vocês de como usar. Tirar o maior proveito dessa trava aqui. Tá. Pessoal, para colocar essa trava, ele vem como um aplicador. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, isso aqui é uma fita dupla face. Você tira essa fita aqui. Aí ela tem uma superfície autocolante. Tá. De um lado e do outro. E aí você deixa ele nessa posição aqui. Perdão. Nessa posição. E você só coloca no local da gaveta e em cima. Então, na parte de dentro da gaveta. E na parte de cima onde a gaveta entra. Então, dessa forma ela ficaria travada. Tá. O aplicador, para facilitar a nossa vida. O aplicador é esse aqui. Tá. Como é que funciona? Você vai colocar ele dessa forma aqui. Tá. Ó. Encaixa dessa forma. Ele já fica na posição fechada. E essa outra parte aqui, vocês vão colocar assim. Encaixa aqui. Ela tem um encaixe. Ó. Dá para ver que ela tem um encaixe aqui. Você coloca e trava. Peraí. Ó. Vira? Dessa forma ele está travado. Ó. Não solta. Vira? E aí como é que você faz? Tira. Afeita a dupla face. Vai na gaveta e encosta. Tenta tangenciar a parte de cima. Você pode encostar. Vamos imaginar que a gaveta abra nesse sentido. Você encosta na parte de cima aqui, tangenciando o local do fechamento. E aí é só fechar a gaveta que ele já vai grudar. A partir daí você tem que dar um jeito de tirar esse plástico, né? Por isso que é legal. Eu, pessoalmente, eu prefiro só encaixar na parte de cima. Encaixou a parte de cima, eu dou um risco e encaixo a parte de baixo. Porque se você encaixar assim, depois você não consegue abrir por causa do plástico. A menos que você tenha acesso por dentro da gaveta, né? Se você tiver um acesso por dentro, você pode encaixar e depois tirar esse aplicador aqui e fazer uso do produto, tá? Por que desse aplicador, pessoal? Ele já vem com um espaço aqui, ó. De alguns milímetros. Se vocês observarem aqui. Ó, ele já vem com um espaço ideal entre a trava e a ponta. Tem que ter um espaço, pessoal. Se vocês colocarem muito colado assim, ele não consegue descer. Ó, ele não desce. Então você tem que ter uma folga pra cá. Tem que ter uma folga nesse sentido. Uma folga suficiente pra que ele trave e não fique, por exemplo, um falso jogo na gaveta. Então esse aplicador, ele já deixa o espaço ideal pro funcionamento. Por isso que ele é bacana usar. Mas você consegue fazer também sem o uso dele. Bom, pessoal, o que que eu tenho de conselho pra você que pretende usar, por exemplo, esse produto aqui, tá? Primeiro, eu não confio só nessa fita dupla face, tá? Ela não é forte o suficiente pra aguentar, por exemplo, uma força maior na gaveta. Ou até mesmo puxar de uma criança, tá? Se a criança for novinha, de um ano, ele aguenta. Não vai ter tanto problema. Mas uma criança já de dois, três anos, eu acho que isso aqui talvez não aguente. Opinião minha, tá? Então o que que vocês podem fazer? O meu conselho. Façam um furo. Ele tem duas marquinhas aqui, ó. Não é marca de furo, é marca mesmo da ferramenta de ejeção desse plástico aqui. Mas aqui, ó, tem uma posição ideal. Então eu colocaria dois parafusos aqui, certo? E aqui nessa parte da trava eu colocaria quatro parafusos. Um, dois, três, quatro. Parafusinhos pequenininhos mesmo, suficiente pra atravessar. Então você pode colocar o parafuso nessa linha aqui mesmo, ó. Essa linha que tá aqui. Ela fica mais ou menos numa distância legal do plástico aqui. E não vai atrapalhar o funcionamento. Então vocês podem colocar quatro parafusos. Aí sim, isso aqui fica bem forte, tá? Mas lógico, isso aqui não é invulnerável. Não é uma coisa indestrutível. Ele é um plástico. Então se forçar muito, com muita força, ele vai abrir, tá? Mas é bacana, por exemplo, quando você... Eu já vi muito na internet o pessoal colocando uns gaveteiros falsos. Ou às vezes uma porta falsa em determinado local. Um quadro, às vezes você pega, tira o quadro, é um quadro normal. Mas quando você puxa ou coloca o imã, o quadro abre. Aí por causa de uma travinha dessa, espelho. Já vi muito espelho com isso daqui também. O cara vai com o imã, passa numa região do espelho. O espelho abre. E aí você pode deslizar e pegar o que precisar lá dentro. Enfim. A quantidade de uso disso daqui é quase que infinita, né? Você tem como limite a sua imaginação, tá? Então é bem bacana. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no armário lá do meu banheiro, onde eu tenho um aquecedor, né? Então eu fiz aquilo pra proteger, evitar que minha filha abra e ficou bem bacana, ficou bem legal, né? Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos lá? Aqui tá um armário. Um armário de banheiro normal. Se você tentar abrir, ó. Ele não vai abrir, certo? Como eu já sei exatamente onde fica a trava, eu coloquei uma pequena manchinha aqui, ó. Bem indiscreta. Tá? E eu já sei que o imã tem que estar aqui. Eu vou pegar o imã. E, lógico, tem que ver a polaridade, né? Vou colocar ele pra cá. Só fazendo uma pequena pausa aqui. Esse produto, quando você compra, ele já vem com uma rodelinha de imã, já na posição correta. Como eu tô usando um pedaço de imã, que é mais discreto, eu posso colocar, por exemplo, num grudado, algum ferro ali escondido. Então eu tenho que ficar testando a polaridade, tá, pessoal? Então aqui eu já sei que não é. Eu tenho que virar o imã. Ó. Vê se dá pra escutar o barulho. Ó. Viu? Então, aproximou, pronto. Ele já tá aberto. Eu posso puxar. Perceberam? Então eu tenho um disjuntor aqui, como eu falei, que é uma parte elétrica. Não gosto muito de minha filha mexendo nesse negócio. Tá? E aqui eu tenho a trava. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aproximo o imã. Ela abre. Viu? Viu? E aqui eu tenho a parte de plástico. Então dá pra perceber, pessoal. Vou tentar visualizar pra vocês. Ó. A parte de plástico, ela vai encaixar na trava ali. Uma vez encaixado, essa travinha vem à frente aqui e pronto. Ele fica travado e não abre. Perceberam? Bom, aí o que eu tinha falado pra vocês, né? Só a fita cola, eu não confio muito. Então é legal colocar, por exemplo, dois parafusos, como eu coloquei aqui. E aí sim, fica bem forte. Se você um dia tiver, se desfizer muita força, só se você quebrar essa trava aqui. Que lógico, se puxar com muita força, vai quebrar. Mas a força de uma criança não é suficiente pra quebrar isso daqui. Tá? E na parte de cá, dá pra ver que eu coloquei quatro parafusos. Um, dois, três, quatro. Dessa forma fica bem fixo, pessoal. Eu já coloquei só com a fita, mesmo limpando a superfície, não adianta, pessoal. A fita arrebenta, ela é muito frágil, então ela acaba soltando. Já com o parafuso, não. Com o parafuso fica bem forte. Ó. Já tá travado. E aí com o hino, você abre. Legal, né, pessoal? Isso aí é bacana, porque tem, sabe, tem muito uso que você pode fazer com isso. Você pode colocar em gaveta, pode colocar em armário. Se você quiser fazer alguma coisa oculta, você pode colocar atrás de um espelho, atrás de um quadro, né? Tem uma infinidade de usos essa trava aqui. Eu acho muito bacana. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. O vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.